Bom, agora uma boa notícia, o centro de Porto Alegre ficou mais seguro nas últimas semanas. Dados da Brigada Militar apontam mais de 40% de queda nos casos de roubo a pedestre em toda a área. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o comandante do 9º Batalhão da Brigada Militar, o Tenente-Coronel Marcos Vinícius Oliveira. Boa noite, seja bem-vindo, comandante. Boa noite, boa noite a todos. Satisfação receber o senhor com uma boa notícia, afinal de contas, esse horário, o centro de Porto Alegre, na noite, tem muito movimento. Não só no horário de pico, 6, 7 horas, mas imagens, por exemplo, que a gente vê 9 da noite, 10 da noite, ainda tem muita gente circulando. Tem universidade por ali, gente voltando do trabalho e o pessoal estava reclamando, porque, afinal de contas, tudo na capital centraliza os veículos, ônibus, transporte, lotação, tudo fica, o trens urb, tudo ali no centro. Então, obviamente, era um ponto muito visado pelos bandidos, porque tem muita movimentação. A queda nos casos de roubo a pedestre é expressiva, esse número, quase mesmo, no último registro, em comparação com qual período, comandante? Nós estamos comparando com o mesmo período do ano passado e também com o mesmo anterior. O trabalho tem sido realizado a partir de um estudo analítico profundo, feito pela sessão de análise criminal do próprio 9º Batalhão e o Estado-Maior da Brigada Militar. Então, a partir de outubro, quando assumimos o 9º Batalhão, nós começamos a focalizar o trabalho nas áreas de maior incidência de violência e criminalidade, estabelecendo, então, a questão de localidades, horários e também os grupos que vinham efetuando esses determinados crimes. A partir desse estudo aprofundado, adotamos algumas estratégias e o comando sensível, então, a esse planejamento, um planejamento conjunto do comando geral com a unidade com responsabilidade territorial, que é o 9º Batalhão. E aí começamos há 30 dias, essa operação já tem dado resultados muito positivos, que é a redução, em especial, do roubo a pedestre, que é o ilícito que mais prejudica e incomoda as pessoas que transitam no centro da cidade. Sem dúvida. Mesmo que a gente não sofra com isso diretamente, não tenha sido assaltado, não tenha sido roubado, os casos, as pessoas vão compartilhando no Facebook ou vão comentando no trabalho e vai gerando aquela sensação de insegurança, vai deixando as pessoas com medo. Agora, eu quero atentar, Coronel, que, se é em comparação com o ano passado, a crise se acentuou, a crise econômica, que é um dos motivos que levam algumas pessoas à criminalidade, ou ao aumento da criminalidade. Então, é importante ressaltar que houve queda, mesmo em um período de crise econômica. Uma dessas estratégias, Coronel, é a Operação Avante? A Operação Avante tem sido diferencial para esse resultado positivo. Nós começamos esse trabalho, então, realizando uma ação diferenciada, focalizada, em especial, com muita proatividade do policial. Então, o policial não fica só no poço fazendo uma atividade de prevenção, porque os pilares da atividade de polícia ostensiva, nós estamos na pronta resposta, que é o 190, então, nós precisamos dar um atendimento àquelas situações de emergência, mas também operações policiais e ações planejadas. Essas ações que nós estamos fazendo, a Operação Avante se encaixa nesse sentido. E ali, no centro da cidade, nós adotamos a estratégia da ação policial, e ele compreende um período de 12 horas no dia, nesses períodos específicos, onde o policial tem uma intensação de abordagem, fiscalização, para que, com essa atitude, evite que aconteçam os ilícitos. Para ter uma ideia, só nesses 30 dias foram abordadas mais de 3 mil pessoas nessa área central. Foram presos, aliás, recapturados, 16 foragidos. E isso é muito significativo, porque o comando da corporação estabeleceu, desde fevereiro, a Operação Avante, nas áreas de maior incidência, na área da capital, então, o comando de policiamento da capital, o Vale do Rio dos Sinos e a área metropolitana. E foram presos 116 foragidos. Em 30 dias, desses 116, 16 foram na área central de Porto Alegre. Então, esse questionamento que nós levantamos, quando as pessoas falam da questão da falta de segurança, falta de policiamento, nós indicamos que, efetivamente, as polícias trabalham muito nesse Estado. Tanto a Brigada Militar quanto a Polícia Civil têm feito um trabalho de excelência. O que nós precisamos é discutir esse fluxo da segurança pública, onde nós tivemos um periódico que publicou no início do ano, um cidadão foi preso 88 vezes. Então, isso nos indica que a pessoa não está ficando um tempo adequado, afastada desse convívio social. Porque deve ter acompanhado, agora, a final de semana passado, foi flagrado para uma outra emissora um rapaz cometendo assalto no entorno da URGS enquanto estava a reportagem. E nós falávamos duas coisas e esse momento é importante nós comunicarmos para a comunidade, a importância de comunicarem aos serviços de segurança, ligarem para o 190. Porque se tivessem ligado naquele momento, a uma quadra dali, a polícia teria dado a pronta resposta na hora e teria feito a prisão desse indivíduo. Como não ligaram, e na hora que me entrevistaram, logo após, eu disse, olha, nós vamos prendê-lo, e eu não tenho dúvida disso. Por que nós prendemos essas pessoas? E ocorreu a prisão no mesmo dia dele. E no outro dia, ele já estava praticando o mesmo tipo de ilícito. E ele foi preso de novo no outro dia e, antes da guarnição policial, ele já estava na rua. Então, nós precisamos discutir a legislação, precisamos discutir a questão de casas prisionais. Nós temos que ter, então, esses locais para deixar essas pessoas num tempo mínimo adequado fora do convívio social. Se ele não está adaptado, nós precisamos, então, adotar essas providências. Porque, se não, sempre faltará a polícia. O policiamento, nós não conseguimos colocar um policial para cada cidadão. Então, toda vez que há uma ação policial, ela tem que gerar efetividade. Não basta eu ser eficiente, eficaz, mas não ser efetivo. E a ideia da Operação Avante é que os resultados tragam efetividade para as ações de segurança pública. Então, nesse sentido, nós conseguimos, com essa ação, uma ação muito proativa no início. E depois, quando nós terminamos de fazer essa operação intensificada de abordagens policiais, identificação de pessoas, o quarto regimento, que faz parte da operação, ele consegue manter aquele local numa situação de segurança. Então, isso tem dado os resultados positivos. E o nosso maior retorno é quando a comunidade organizada, como o Sindy Loja, indica que houveram um acréscimo, um aumento nas vendas em 32%. Claro. 32% é muito significativo para o comerciante, para o Estado, que arrecada mais, e para toda a comunidade. Significa que as pessoas estão circulando com mais recursos, mais dinheiro na rua, e são adquirindo, podendo circular com pacotes na rua, não sendo assaltados. Isso é o reflexo da operação. Claro, sem dúvida. E aí, a gente está falando de emprego, na medida que o comércio vende mais. Bom, alguns comentários aqui. Em primeiro lugar, eu quero convidar você que está em casa a participar da nossa discussão. Pode enviar perguntas para o comandante. Também comentários, situações. Vamos elogiar sugestões também de pontos e áreas da cidade. E também valorizar o trabalho da Brigada Militar, que é muito importante. Se você puder fazer relatos, trazer relatos do trabalho da Brigada Militar, é sempre importante, como disse o coronel, valorizando o brigadiano, valorizando a corporação, para que a gente possa realmente obter resultados positivos. E dá para perceber que quando a gente fala de segurança pública, a gente também está falando de economia, a gente está falando de saúde também, na medida em que as pessoas estão mais relaxadas, andando na rua, e não estão sofrendo com uma espécie de pânico a respeito da criminalidade. Deixa eu mandar o número do WhatsApp, então. 9588-2374. Está aqui na tela. Bota na tela aqui para a gente, por gentileza. 9588-2374. Está ali. Você pode participar e mandar a sua pergunta. Um comentário, quem registrou essas cenas foi Marcelo Chemale, repórter que começou aqui na casa e hoje está no SBT. Bom, sobre a operação, a gente estava falando nas estratégias que estão sendo tomadas pela Brigada Militar, e algumas pessoas ficam pensando assim, bom, estão olhando para o centro da cidade, que, como a gente disse no começo da conversa, tem uma importância muito grande, é o coração da capital, mas, como a estrutura da Brigada Militar foi questionada, com toda a crise que aconteceu no governo do Estado, a falta de brigadianos, que algumas pessoas relatam. Outras regiões ficam descobertas, algumas pessoas acham que é aquela velha tática. Cobre de um lado, puxa o cobertor e destapa o outro ponto. A operação Avante Centro, na verdade, nós não modificamos a organização policial das outras regiões. Não foram retirados policiais de demais regiões e simplesmente foi rearticulado os efetivos da própria unidade e ainda o efetivo do quarto regimento que trabalha em eventos especiais. Então, trabalha em futebol, trabalha em grandes shows, grandes eventos e também nas praças e parques na capital. Então, esse efetivo foi rearticulado, nós adotamos uma sistemática de atuação diferenciada. Essa ação é muito desgastante para o policial, porque ele passa essas 10, 12 horas de uma forma intensa em proatividade. Isso é um desgaste muito grande do policial. Mas o retorno, ele tem sido positivo e nós estamos adotando algumas estratégias para que o policial também esteja confortável nessa ação. Mas estamos utilizando o nosso pelotão de operações especiais e, claro, esse resultado, ele é positivo e ele é tão significativo que nós ficamos 6 dias sem realizar essa operação, nesses 30 dias. Então, na verdade, são 24 dias. Por que nós ficamos 6 dias sem realizar? Porque esse efetivo que eu tenho são os mesmos que acompanham todos os movimentos sociais na cidade, todas as manifestações, porque todas param no centro da cidade. Partem do centro com uma esquina democrática. Isso. E circulam pelo centro. Elas não saem da área do 9º Batalhão. Então, isso prejudica muito a questão do policiamento. Outras questões que nós colocamos, isso também é importante nós discutirmos como cidadãos, e eu sou um cidadão e me preocupo, porque meus familiares, meus amigos circulam no centro da cidade, são a questão dos eventos que não são planejados, não são programados. E aqueles que são programados e são estimulados ou permitidos, sem que seja questionada a questão da possibilidade de segurança pública para esses eventos. Então, quando eu planejo um evento em determinado local da cidade, sem fazer uma interlocução com o órgão de segurança pública, e só informo, olha, nós faremos um evento em determinado local. Contamos com o apoio da Brigada Militar. Tem eventos que são eventos espontâneos ou não espontâneos, com 5 mil pessoas. Nós não podemos serem responsáveis de não colocar ou não aproximar o policiamento dali. Mas aí eu vou tirar o policiamento em torno da universidade, do centro da cidade, dos estabelecimentos comerciais, para colocar naqueles eventos, porque o recurso é escasso. E mesmo que não estivesse com escassez de recursos, há uma necessidade de uma maior antecipação para esses eventos. Então, isso onera muito o policiamento, em especial no centro da cidade. Então, nós precisamos, como comunidade, estar questionando a presença ou a liberação desses eventos de uma forma sem interagir ou fazer uma interlocução mais próxima com a polícia. Para que todos possam ter uma segurança efetiva. Não basta ter um evento e a Brigada comparecer no local e dizer olha, qualquer coisa e estamos presentes, ligue para o 190. Não, nós temos que estar efetivamente nesses locais. Mas, aproveitando o gancho e ainda falando da Operação Avante, e eu acho que é importante nós comentarmos hoje, é uma discussão muito grande na segurança em torno dos estabelecimentos de ensino. O que nós estamos fazendo no centro da cidade? Essa é uma grande discussão. A URGS é um dos locais que nós estamos com uma atenção muito grande. Nós estamos trabalhando em conjunto com os próprios estabelecimentos de ensino, o caminho seguro. O que é o caminho seguro? Nós estabelecemos alguns pontos estratégicos que nós vamos aproximar o policiamento, onde nós sugerimos que os alunos deem prioridade de deslocamento para pôr aqueles eixos. Sim, evitar atalhos. Exatamente. Por que isso? Porque ali nós teremos segurança. Hoje nós sabemos, olha, se precisar de polícia, eu sei que na esquina democrática sempre tem um policial. E o caminho seguro é essa ideia. Naqueles pontos específicos nós teremos policiamento. Tivemos e deve ter acompanhado, nós fechamos o posto do Bom Fim, e nós fechamos o posto do Bom Fim porque no meu planejamento, e nós fazemos toda a ação no 9º Batalhão em cima de gestão, um estudo e eu digo, nós mantermos o posto do Bom Fim é um ato de responsabilidade e desrespeito com a comunidade. Por que isso? Porque aquele modelo do posto do Bom Fim, ele é um modelo do final da década de 70 e 80, onde as pessoas tinham dificuldade de comunicação, então não se tem celular, é para aproximação da comunidade com o Estado, porque o policial é o primeiro representante do Estado junto à comunidade, então precisa de polícia, se aproxima do posto e ele vai fazer essa interlocução. Hoje todos têm um, dois celulares, então essa comunicação já está muito mais facilitada. O policial ali não pode se afastar porque ele tem rádio, tem armamento, tem uma série de objetos dentro daquele posto que ele não consegue se afastar e vai chamar uma guarnição para fazer o atendimento. Então, estrategicamente, não foi falta de recursos humanos, nós fechamos aquele posto e para ter uma ideia, quando nós tínhamos na Oswaldo Aranha, no mínimo, três informações de assaltos, roubos nas paradas de ônibus por dia, nós estamos quase a zero por semana. Sim. Com um simples ato de tirar o policial de dentro de uma edificação e colocar ele na rua. Foi uma mudança de estratégia. Uma mudança de estratégia, e isso foi extremamente estudado. E nós conseguimos aproximar da Universidade Federal também no período da noite. Na saída do túnel ali da Conceição, a gente pode perceber que sempre tem uma guarnição. Ou seja, você que está em casa, já pegue a dica do comandante e siga os caminhos que sejam mais fáceis e mais seguros para você, por exemplo, pegar o ônibus na saída da URGS. E não tente atalhar, por exemplo, a Redenção, que só olhar para a Redenção já dá medo. Infelizmente, porque falta iluminação, entre outras coisas. Aí são outras questões que fogem da Brigada Militar, fogem a responsabilidade. Vamos atender os nossos telespectadores pelo WhatsApp. A Fernanda Lima, obrigado, Fernanda, pela audiência. Ela pergunta se a Brigada Militar faz um excelente trabalho. Mas a crise do Estado realmente influencia na eficácia do serviço prestado? Eu posso incluir aqui, a gente acabou de ver uma reportagem aqui em Canoas, do uso das câmeras de monitoramento com a ação da Brigada Militar. Os equipamentos que vieram para o Rio Grande do Sul na Copa, como os ônibus equipados com sistema de monitoramento, ou as câmeras também fazem parte e estão sendo utilizadas, ou outras estruturas e recursos do Estado? Eu posso dizer, quanto mais equipamentos, melhor será o serviço prestado. Mas, nesse sentido, o 9º Batalhão tem uma vantagem nas demais áreas, porque a maior parte das câmeras de segurança da cidade, sejam da própria Secretaria de Segurança, da Prefeitura, porque aí nós temos as câmeras da IPTC e Guarda Municipal, elas auxiliam muito a ação do 9º Batalhão. Nós já efetuamos diversas prisões, em especial quanto ao tráfico de entorpecentes, com o uso desse monitoramento eletrônico. Então, é fundamental que nós sejamos bem equipados, que tenhamos esse suporte tecnológico para a ação policial. Bom, infelizmente o tempo está acabando, comandante. A gente tem, por exemplo, a Priscila de Alvorada, que trabalhava na Protez do Alvo, soltava às 9h30, para pegar o ônibus para chegar em casa em Alvorada. Os pontos de arrastões, todos sabem. Não sei como está agora, mas era todo dia. Eu fugia da CIS Brasil, tinha na Baltazar. Bom, enfim, ela faz um relato aqui, e ela diz que teve que sair do trabalho. Eu vou passar para o comandante na sequência, para ele avaliar. E quero agradecer outros que mandaram, parabenizando. Tem aquele que está parabenizando a Brigada? Por exemplo, tem mais aqui, quero parabenizar a Brigada Militar. Infelizmente não mandou o nome, tem que mandar o nome. Mas, enfim, a comunidade está reconhecendo esse trabalho da Brigada, e é muito importante que a comunidade trabalhe em parceria. A gente sempre fala, para fechar, comandante, faça o boletim de ocorrência, porque isso acaba ajudando a monitorar as regiões onde tem acontecido algum tipo de problema. É importante que a comunidade participe. Esteja junto a Brigada. Com certeza. A participação, e isso faz parte do nosso mandamento constitucional, quando falam na responsabilidade de todos, é justamente isso. Nós participarmos da gestão de segurança pública com questionamentos, que é importante nós questionarmos o Estado, quais são as providências para que não aconteça isso nas paradas de ônibus, o que a polícia está fazendo, quais são as ações, os retornos nesse sentido, e também indicar essas questões, esses locais de risco, as pessoas que estão cometendo ilícito, com certeza nós daremos uma pronta resposta. Não fique calado. Essa é a mensagem que a gente passa agora e agradece a disponibilidade e a atenção. Uma conversa muito produtiva. Temos muitas informações que muita gente não sabia. Comandante, Tenente Coronel Marcos Vinícius Oliveira, comandante do 9º Batalhão, seja sempre bem-vindo, parabéns pelo trabalho, que a gente possa trazer números mais positivos brevemente. Muito obrigado, obrigado a todos. Indico o 9º Batalhão, é a casa da comunidade, a porta está sempre aberta, tanto para sugestões, possibilidades de melhora, não vamos dizer críticas, mas com isso nós conseguimos melhorar cada vez mais a atuação. Muito bem, seja bem-vindo sempre, Tenente Coronel Marcos.